Pois é, isso aí mesmo que vocês leram no título Enquanto a população de Jaciara estava comemorando o ano novo Os vereadores dia 28 de dezembro de 2017 estavam aprovando um projeto de lei Uma lei que alterou, uma lei anterior que eles tinham E agora eles estão recebendo 3.500 reais de verbo indenizatório É isso aí pessoal, é isso aí Enquanto a população estiver ausente sobre essas questões Sobre estar olhando o que o vereador está fazendo Eles estão fazendo isso aí, eu acho isso aí uma pouca vergonha Enquanto a população está sofrendo com falta de iluminação Com falta de água, com a cidade toda, é um caos Os vereadores estão aprovando lei para aumentar a verbo indenizatório deles Agora é 3.500 reais Vamos ver qual foi as declarações que o vice-presidente Vanderlei deu em 2017 Vamos ver o que ele falou Na verdade Luiz, não teve aumento de verbo indenizatório dos vereadores Ela já vem há algum tempo no valor de 2.500 reais Nós tivemos lá uma lei sim falando de verbo indenizatório Mas ela só enquadrando que a gente já tem Organizando a lei com a lei federal Não teve nenhum projeto Está à disposição da sociedade que quiser ela ver Aumentando o valor da verbo indenizatória Até porque nesse momento A Câmara não tem caixa disponível Para nenhum tipo de aumento de despesa E é o desejo do presidente Clóvis Melhorar o banheiro da Câmara ali Que é um banheiro pequeno Você que sempre está ali acompanhando o nosso trabalho Nós precisamos Pois é, como vocês podem ver Eles vão na TV Cidade Fala uma coisa para vocês Fala uma coisa para vocês Depois fazem outra Nos últimos minutos finais do segundo tempo Enquanto todo mundo estava se divertindo Comemorando seu ano novo Estavam aprovando esse tipo de projeto Esse tipo de lei Eu acho que não tem consideração nenhuma Com a população de Jaceira Consideração nenhuma Agora, quem votou? Quem votou nessa lei? Quem foram as pessoas que votou contrário E que votou favorável? Vamos ver agora quem votou Quem fez esse tipo de votação? Vereador Clóvis Que é o presidente Depois vem o vice-presidente Vanderlei Aí tem o vereador Mazinho mais votado Depois o vereador Ney Vereador Tiago Pereira E esses aí são os componentes Que fazem a mesa diretória Quem é responsável Que projeto que vota lá Que entra lá Que eles colocam para votar ou não, pessoal Aí depois a Tuca Que é uma vereadora nova Que votou Que não deveria ter aprovado também Depois vem o Jânio Acho engraçado o Jânio Secretário de Infraestrutura Quando a gente faz algum tipo de pergunta Para ele esclarecimento Então ele se cala Agora para votar esse tipo de lei Ele é bom E vai lá e vota Coisas Esse tipo de projeto Que é contra os anseios da população Agora os vereadores Que votou contra Ou seja Que não queria o aumento Da venda administratória Que é o Cleito Godoy O vereador Charles O vereador Toninho E o vereador Tonicão Parabéns a esses vereadores É desse tipo de ações Que a gente quer dos vereadores Por isso que a população Colocou vocês lá Temos que olhar sim Temos que olhar Esse tipo de vereador Esse tipo de atitude Desses vereadores Enquanto a população Vira as costas Estão fazendo isso aí É isso que estão fazendo Vamos mostrar Mais uma falinha Do vereador Vanderlei Lembrando bem Que ele Não só foi ele Que votou Que colocou lá Esse tipo de projeto Para ser votado Ele faz parte Da mesa diretória Mas vamos colocar Uma fala dele Para a gente não esquecer Os funcionários públicos Todos tiveram O seu RGA Alterado agora Os professores Os funcionários Da prefeitura municipal Os funcionários da câmara O presidente Clóvis Deu a correção Do ano passado Que não tinha sido dada Mas esse ano Foi corrigido duas vezes Que a lei existe E no entanto Os vereadores Não fizeram Nenhum tipo de alteração Nem correção De inflação Nada Nós temos muito cuidado Com os gastos Públicos Nós estamos aí Até porque nesse momento Nós estamos cobrando O prefeito hábito Com relação A forma com que ele Vem gastando dinheiro público Seria até uma ingenuidade Da nossa parte também Cometer o mesmo erro Que ele vem cometendo Seria até uma ingenuidade Da nossa parte também Cometer o mesmo erro Que ele vem cometendo Seria até uma ingenuidade Da nossa parte também Vem cometer o mesmo erro Que ele vem cometendo Ou seja Não é ingenuidade Da parte deles não É ações maquiavélicas É demagogia É mentir para a população É mentir para a população Infelizmente Estão mentindo para a população É dinheiro Que está saindo Do nosso bolso a mais Enquanto tem buraco Enquanto tem falta de água Falta de iluminação Tá É um caos A cidade está um caos Em 2008 começou um caos É secretário de infraestrutura O quadro coloca lá Que vota em lei Para aumentar O salário dele Agora é 8.500 Querendo ou não A verba indenizatória Se torna um salário Porque não presta a conta Da verba indenizatória E ainda me aparece Na televisão De um sujeito Mentiroso Feito esse aí Né Para estar falando Coisas para a população E depois estar fazendo outra Eu não acho justo A aprovação do aumento Do RGA Teve Foi aprovado Do RGA também Outra coisa que foi Mentiu Que eu estava na sessão Estava na sessão Que aprovaram o RGA também Né Que ele falou Que não iriam aprovar E a verba indenizatória Ou seja Gente Até onde a gente vai começar A defender esse tipo De virada na nossa cidade É Ajude a gente Se inscreva no nosso canal Eu Sou Cidadania Curta a nossa página lá Eu Sou Cidadania Porque vocês ajudam Vão ajudar O nosso trabalho A se impulsionar A mostrar cada vez mais Esse tipo de coisa errada Que está acontecendo nessa cidade É vergonhoso Certo Tipo de vereador Nessa cidade É vergonhoso É vergonhoso Dá uma raiva Dá uma revolta Dá uma revolta Dá uma revolta Acorda a população Acorda Acorda para esse tipo De gente aqui Isso aqui está Na nossa página Eu Sou Cidadania Vocês compartilham Isso aqui Coloquem de capa No seu Facebook Pode colocar de capa No seu Facebook Tá E compartilhem Compartilhem Vamos mostrar para a população Quem são os vereadores Que a gente está colocando lá Que estamos colocando lá Vamos mostrar quem são Vergonha Vocês tem que anular Essa lei E você tem que votar 2.500 reais A verbo denizatória Enquanto a cidade tiver Eu não sou contra Mas enquanto a cidade tiver Um caos Um caos No caso a gente tem que ficar Pensando em aumento De verbo denizatória Não tem que pensar Em resolver problemas Na cidade Não isso Não me venha falar Que 2.500 reais Não dá para você resolver O problema de vocês Não porque dá Porque dá Eu sinto pena De vereadores novatos Que entraram aí agora Como a Tuca Como o Tiago Pereira Como o mais votado De Jaciara Ou Mazin Né Tá votando Pessoal Nesse tipo de coisa Que não entende Que a população Não vai ganhar nada Com isso Só vocês Porque a população Está aí sofrendo Com o caos na cidade Beleza? Essa aí é a minha revolta Estou desabafando mesmo Essa é a revolta Que eu estou sentindo agora Tá? Se quiser acompanhar O nosso canal Se inscreva Eu sou Cidadania No Youtube Compartilhe nossa página Curta nossa página E a gente A gente vai ficar de olho Com certeza A cada passo Que os vereadores dão Ou o Legislativo Executivo A gente vai estar de olho Beleza? Aqui é o Leônidas Leitão Falou E a gente vai ficar de olho Obrigado.